Então, eu chamo? Vai! Oh, uma experiência sincero Sonhar no peito da gente Do que me derrubar Ainda é só primavera Ainda é só primavera E não deixa pra trás O nível presta O ano esquecido do chão Recolhe a flor e a festa Faz do inverso o verão Faz festa Abre a barba na estação Sentir o som prover Abre a barba na estação Ainda é só primavera 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 Ainda é só primavera